Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarô. Continuando aqui as tiragens para o Campeonato Brasileiro, terceira rodada. O jogo é Grêmio e Cuiabá. O Grêmio e Cuiabá, nesse sábado, dia 20, às 18h30. E aí pessoal, quem vai vencer essa partida? Deixe nos comentários qual vai ser o placar para quem vocês estão torcendo. É o Grêmio, recebendo o Cuiabá em casa, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá então, vamos ver aqui as energias para o time do Grêmio. Começando com o Grêmio, recebendo o Cuiabá. O Grêmio vai vencer o Cuiabá, campeonato brasileiro, terceira rodada, sábado, dia 20, às 18h30. O Grêmio, opa, virou aqui, vamos colocar, vamos colocar aqui a Carta dos Trevos, virou. O Grêmio vai vencer o Cuiabá, as energias para o time do Grêmio, recebendo o Cuiabá em casa. Sábado, dia 20, às 18h30, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio vai vencer o Cuiabá, continuando aqui, no Baralho Cigano. A Carta dos Trevos, a Carta da Casa, a Carta da Árvore da Vida, a Carta do Lírio, a Carta da Correspondência, a Montanha. Aqui o Buquê de Flores, o Livro e finalizando com a Carta da Cruz. Bom pessoal, condições favoráveis, tá? Mesmo finalizando com a Carta da Cruz, vejo uma questão aí de superação para o time do Grêmio, superando lá no final. Começando bem, jogando em casa, trazendo condições favoráveis, comunicação muito boa. A Carta do Buquê de Flores, trazendo felicidade, né? E trazendo resultado aí favorável para o time do Grêmio, a gente vai ver para o Cuiabá ainda, é claro. Mas aqui no Baralho Cigano tem condição, sim, de que o Grêmio possa vencer essa partida. Vamos ver aqui no Tarô. Três cartas no Tarô para o time do Grêmio. O Grêmio vai vencer o Cuiabá. O Grêmio vai vencer o Cuiabá. Campeonato Brasileiro, terceira rodada, sábado, dia 20, às 18h30. O Grêmio vai vencer o Cuiabá. As energias aqui no Tarô para o time do Grêmio, enfrentando o Cuiabá. Olha só a Carta do Sol para o time do Grêmio. Olha a Carta dos Enamorados para o time do Grêmio. E aqui a Carta do Louco, o Grêmio arriscando bastante, indo com convicção, indo com muita força. E a Carta do Sol mostra isso. Então, trazendo aquela questão, analisando muito bem as jogadas, né? Aí as finalizações, tendo aquela questão de que possa ter um aproveitamento. Então, analisando, tendo aquela convicção, indo muito ao ataque. A Carta do Louco mostra isso. Sempre tem aquela questão de contra-ataques, mas indo com muita convicção. Então, muito favorável aqui com a Carta do Sol no Tarô também. No Baralho Cigano, a Carta dos Trevos aqui, jogando em casa, trazendo questões prósperas. Amadurecimento também na comunicação com os jogadores. Pode ter até um distanciamento na questão do placar, tá? Então, trazendo felicidade, conquistas aqui. Carta do Livro fala sobre uma questão um pouco mais burocrática. Talvez seja no final dessa partida. Pode ter algumas dificuldades aí, mas superadas rapidamente para o time do Grêmio. Então, bem positivo aqui para o time do Grêmio. A gente vai ver para o Cuiabá, para definir aqui quem realmente vai vencer essa partida. Vamos lá então para o Cuiabá. Bom, pessoal, vamos lá então para o Cuiabá. Cuiabá jogando contra o Grêmio, fora de casa. Campeonato Brasileiro, terceira rodada, sábado, dia 20 às 18h30. Vamos ver aqui as energias para o time do Cuiabá, enfrentando o Grêmio. O Cuiabá vai vencer o Grêmio. As energias aqui para o time do Cuiabá. Sábado, dia 20 às 18h30. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá vai vencer o Grêmio. O Cuiabá vai vencer o Grêmio, o Campeonato Brasileiro. Terceira rodada. Cuiabá aqui, no Baralho Cigano, as energias. A carta da Raposa, a carta da Montanha, a carta do Trevo, a carta da Árvore da Vida, a carta da Casa. Olha a carta do Sol, a carta do Buquê de Flores, a carta do Rato e a carta da Anchor. Olha só, pessoal, o time do Cuiabá pode até surpreender o time do Grêmio em algum momento aqui, tá? A carta da Raposa lá no início, mesmo com um certo distanciamento, pode trazer algumas questões aí sim, surpreendendo em casa. Olha só a carta do Sol ao lado, a carta da Árvore da Vida e a carta da Casa, tá? Tendo questões favoráveis. Mas tem desgaste no final e traz uma estagnação. Essa estagnação não é tão positiva. Talvez não dê tempo para superar aqui, né? Trazendo a questão de amadurecimento necessário para o time do Cuiabá. Cuiabá, então, até jogando bem, tendo condições favoráveis, é aquela questão de Cuiabá pode até marcar. Fora de casa, mas talvez não seja suficiente o resultado, né? Tendo condições aí sim com a carta do Sol. Vamos ver aqui no Tarot para a gente definir. Vamos ver aqui três cartas no Tarot. Cuiabá vai vencer o Grêmio, Campeonato Brasileiro, terceira rodada, sábado, dia 20, às 18h30. O Cuiabá vai vencer o Grêmio. Cuiabá vai vencer o Grêmio, vamos ver aqui. A carta da Força no Tarot. A carta do Carro e a carta da Torre. É, pessoal, até jogando bem, confirmo com a carta do Carro, né? Em algum momento trazendo movimentação, mas talvez não conseguindo segurar o resultado. A carta da Torre vem lá no final, né? A carta da Torre vem trazendo essa questão de que o time do Cuiabá não consegue vencer o Grêmio, né? Então, surpreendendo até, tendo questões favoráveis, jogando bem, até marcando. Mas não vejo que a questão de vitória e nem empate. Eu vejo por Cuiabá, né? Não vejo questão de empate e de vitória para o time do Cuiabá. Eu vejo a vitória do Grêmio enfrentando o Cuiabá, sábado, dia 20, às 18h30, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. Se vocês gostaram, deixem um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal, deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!